Quando tu tá com o controle da câmera aí sim. Cuidado, aquele bagulho de baixo ali tem um sensor de flecha, tá? Exatamente assim. Legal, tá funcionando. Tá funcionando, galera. Cuidado com esses espinhos, ok? Eles literalmente instamatam. Cuidado com os espinhos. Tá. Ó, dá pra fazer o seguinte, olha. Esquece. Toma, mano. Não, 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 não. Como é que eu morri, cara? Deixa... Não! Meu Deus! Eu não sei, mas agora dá dano, velho. Foda-se. Foda-se, eu não sei, mas dá... Como é que eu morri, cara? Como é que eu morri, velho? Você teleportou pra dentro da terra. Tá, aqui é a bomba. Cuidado pra não explodir o altar. Ah, meu Deus. Não, moleque. Não! O que? Ah, mano. É, tem que pegar? Porra, é essa? Não, mentira que tu escapota, c... Ah, sim, pode ser. Toma. Pulão. E jogou. Carvalho, mas é aqui? O que é de rasgulzinho? Ah, ok. Obrigado, burra. Toma. Ai, caralho, eu não tinha visto isso. Ativa ali em cima também. Toma. É fantástico, é mais broco que jogar, velho. Vem, vem, aparece aí, vagabundo. Sai daí, cara. Vai lá pra... O meu... Eu sou o fantasia, camarada. O meu alteré agora aí, velho. Ah, bússola. Tá vendo a bússola? Ah, bússola pra entrada, tá. Tá, boa. Uou! Nossa, calcular. Nossa, velho. Eu mantei o bug. Ah, não, cara. Meu Deus. Cadê ele? Ele ficou ali com ele. Não. O cachorro. Não dá pra pular. Não dá pra pular em cima dela. Que isso, meu irmão? Meu Deus, ela comeu o cachorro. Foda-se, tem que ter mão pra caralho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não. Eu morri. Você te copou. Se foda-se, se foda-se, velho. Você tá vivo, tá vivo, tá vivo. Para, para. Meu Deus. Meu... Não, eu matei o cachorro. Ah, mano. Nossa. Não. Ah, cara. Que jogo desgraçado, velho. Eu posso passar essa cobra no cuspinho? Não. Ah, cara. Cara, esse jogo é de dinheiro. Tem uma bomba na boca dele. Ele morre. Ah, puta. Boa. Ai. Por que eu fiz isso? Pega ali a... Sério? Bora. Tem que entrar rápido, tá? Descanto. Ou não. Ah, mano. Por que... Não. Meu Deus. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Que... Vou guinar a merda que eu fui, velho. Meu Deus. Não. Merda. Eu vi, não tinha uma segunda e saí, cara. Não, cara. Não, por que que... Fobra, minha bosta. Fui mal. Fui mal. Ah, cara, quando eu pulei... Que bizarro. Ah, mano. Não, mas é o jogo bicho, pô. O jogo, pô. Aqui embaixo, ó. Vamos embora. Não, eu não vi, eu tava... Vambora, vambora, já. Pega esse flechinho. Eu não sei se é melhor do com ou se tem flechinho. Tá. Ah, por... Talvez seja pouco... Meu Deus, cara, meu Deus. Você não virou sem flechinho. Tá. Pega aquela caveirinha ali, pode ser um... Ai! Ah, romba. Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada, não. Eu tava fingindo usar uma bomba. Foi mal. Eu fiz uma bomba. Não, velho. Quer usar aqui? Não! Não! Ai! Eu chopei essa, cara. Nossa, que sorte. Era aqui a chave. Ai! Ah, não. Tá aqui. O que que eu fiz, cara? Hoje eu lutei pomba do nada. Não. Ah, por que? Não. Não. Tá aqui. Nossa, tem... Tá, é tu que vai... Isso aí não sei se precisa comprar. Mas tá... Ai, para! Tu me te ouvindo, porra! Mano, um presente, cara. Como é que o presente tá dando, cara? Sou dela. A box, bomb bag, paratute. Paratute também. Ai! Por que? Por que? Raqueiro, para de tentar me matar. E me matar toda a hora. Ah, a cara nasceu, nasceu. Ah, foda-se. Foda-se, velho. Foda-se. Tá tudo errado nessa hora. Foda-se, cara. É bizarro. É snowball de merda, velho. Tá, calma. O macaco de direito. Malucu, porra. Não consigo matar esse outro ali, eu acho. Eu beco. Merda. Esse é nem estratégia, taqueira. Só pra ele. Ah, é verdade. É um insecto. Opa! Toma. Ah, tá ligado. Olha isso, pô. Tivei. Ai! Aqui. Peraí, ó. Ah, que legal. Aí, ó. Toma. Toma. Não. Meu Deus do céu, cara. Eu vou jogar o cachorro ali. Ai, mentira. O que que eu bato em mim, cara? Pedra, né? Pedra. O que eu checho vai tomando? Tá, não pega a gente aqui. Nessa distância, mas é melhor desat... É um filho de uma puta, cara. Aqui, ó. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Meu Deus do céu. O bagulho. O bagulho preto de cá. Meu Deus do céu. O jogo não chintou. O jogo não chintou. Meu Deus do céu. O barulho. Jogou muito. Aí, ó. Ai, chinti. Por quê? Por quê? Não é possível. Não é possível. Tá em cima, ó. Ah, não tem mais. Não. Que merda, aconteceu a flecha? Ih, eu não gosto daquilo ali. É melhor. É melhor pra ficar bem. Meu Deus, não. Não, não, não. Meu Deus, ele tinha... Eu vou beber maconha. Ah, caralho. Ai, não. Ai. Já tá, mas já tá. Não, mano, não dá pra ver nada. Meu, meu. A saída tá pra cá. Sabemos. Ai. Eu tô com um de vida. Tem. Me salve. Ah, mano. Que porra é essa? Ah, mano. Mata essa porra, velho. Cadê o outro... Maranque? Ai. Que que eu... Que que não... Que merda, meu Deus. O que que está acontecendo, velho? Estou escondido aí. Caralho. Eu sou um homem, mano. Mata esse bicho, mata esse bicho, mata esse bicho, mata esse bicho. Ai. Espera. Não, espera, tá? Meu amigo. Por quê? Cuidado, tem uma flecha ali. Por quê? Ah, que legal. Eu não vi a flecha do morcego, pô. Não, eu não fazia isso. Ah, mano. Ah, tem limite de vida, ou não? Ah, mano. Ah, mano. Mas é possível. Tem pro olho de Tandera? É, sim. Peguei agora. Cuidado. Ah, mano. Eu não vejo, velho. Eu sou imbecil. Para, tem aí em cima de mim. Tá aqui. Hum, cuidado, tem flecha pros dois lados. Tá. Pega um jarro. Meu Deus, o caixa vai se matar. Todas. E tanca. Não, por quê? Ah, não. Meu Deus, eu sou um imã, velho. Eu sou um imã. Eu falei que tinha duas. Pode ter em qualquer lugar essa merda. Meu Deus. Eu não vi. Não tá piscando. Ah, mano. Não, também tem que dar um bote, cara. Não. Ah. Tinha um morcego na frente, eu não vi. Tá, pega o cachorro aí. Entrega ele. Meu Deus. E é isso, meu irmão? Ah, mano. Não é possível, tá? Mas tudo quando dá certo, dá tudo errado. Calma, calma, calma. Isso era o que eu tava com medo, cara. Tá, calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, não. Tá aqui. Não, cara. Tá aqui. Eu fiz, mas tá aqui. Eu fiz. Tá, para. Solta. Ah, tá. Não, não é possível. Não, isso existe. Ah, eu dropei um machetão. Ai, nooooh, toff Meu, ah, não, isso aqui não existe, pô Caralho, velho Que que tu fez, cara? Ah, ah, caralho Ai Ah, mano, ah, mano, ah, mano Não é possível Oh, deu um, não, não, não Aí, que jogo, que jogo nojento, velho Que jogo Opa Meu Deus Meu Deus, socorro Fora Merda que anda ali Me, o bumeranguei Nossa, bumeranguei dele Será que é só Cadê os teus itens? Pra gente já tava cheio de bomba, não? Pera, eu acho melhor eu ativar esse boneco Mano, eu não sei que não Meu Deus É um zumbi, é um vampiro Não Ah, vai tomar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, não é possível Mano, não é possível, velho Olha o sapão Tu perdeu Matou Ah, mano Não, mas o teu bumerangue matou Ih, rota sapos E aí, e aí, Luís Mas aqui, caralho Tem lá, velho Dá câmera Mata, mata, mata Boa, boa Deixa eu tocar um filho da puta em outro filho da puta Não, eu não acertei filho da puta Ai Ai Desculpa Calma, calma Ai, meu Deus do céu, eu tenho que eu cair, cara Ah, mano Eu não vi o outro Ah, mano Ah, mano Cadê eu? Ah, eu morri, é óbvio Ele tava de boa Existiu? Não sei Ai Passa, mutaqueiro Sai, Big Fit Ah Mentira que tu nasceu Meu Deus, eu não sei morto, velho Tu tá vivo Não, deixa eu matar Ah Mata aí, quando quiser Nossa Ele tancou com a bunda? Ah Pera aí Tudo bem Tudo bem Olha Que isso? Não, tá de brincadeira Esse aqui tá meio perigoso, não Parecia meio estranho Não, é só existente mesmo Não sei Ai, que isso? Ah, mentira Ele te acertou de algum jeito, tá vendo? É isso Show de bola É isso, cara É isso, cara Tipo, o problema é que O jeito que você morre nesse jogo é imbecil É imbecil É imbecil, pô É imbecil Tu acha que é continuável? Tu quer tentar o 2 Pra ver se ele já agitou alguns problemas? Eu tenho que ter um tempo, tá ligado? O jogo já tem muita forma imbecil de você morrer Aí eles adicionam a Friendly Fire Não, as mortes que ele tinha por causa de ricochete de alguma coisinha Não, não Não, não Não, não Não, não Não Tchau